Então, o que nós queremos é chamar o Brasil, trazer o Brasil exatamente para essa concepção democrática. E agora nós achamos que é um momento que pode ser feito isso, porque está claro para o povo brasileiro. Nós não podemos ter golpe, nós não podemos ter... tem que prevalecer o resultado das urnas, tem que prevalecer a decisão do povo. E esse período todo, a campanha eleitoral, nós vivemos permanentemente com essa ameaça. Vocês viram aquela brecha que o Fachin deu para a participação dos militares na avaliação das urnas? Criou uma permanente instabilidade. Isso chegou ao Congresso Nacional se ia ter voto impresso ou não ia ter voto impresso. Então, essa presença dos militares na vida política, ela tumultua a vida política. Nós queremos, sim, é a vida democrática normal com a participação da população através dos meios que existem de participação.